Eu estava num boteco bebendo com os amigos, falando de você, como é bom estar contigo. Não estava num cabaré, alguém que me confundiu, meu amor, você não acredita, isso é uma fake news. É fake news, é fake news, não estava num cabaré, alguém que me confundiu, é fake news, é fake news. Intrigada a oposição, meu amor, é fake news. Fui pescar com uma galera num lugar muito distante, sem sinal de telefone, não estava com o amante. Essa foto é uma montagem, eu estava na beira do rio, meu amor, você não acredita, isso é uma fake news. É fake news, é fake news, essa foto é uma montagem, eu estava na beira do rio, é fake news. É fake news, intrigada a oposição, meu amor, é fake news. E até uma mensagem causou uma confusão, ou assumiu o bebê, ou vai pagar a pensão. Esse filho não é meu, mas me deu um calafrio. Meu amor, você não acredita, isso é uma fake news. É fake news, é fake news. Esse filho não é meu, mas me deu um calafrio. É fake news, é fake news. Intrigada a oposição, meu amor, é fake news. É fake news, que o paixão, o carteiro compositor...